Canal Estrelados, siga, curta e de um joinha no vídeo. MC Kevinho comentou a explosão de sua carreira no programa do Porchat de segunda-feira, 12. O funqueiro de 19 anos, que no início do ano comprou um apartamento de luxo, relembra que seu início não foi fácil. Passei por muita coisa. Dormia numa casa, no chão, jogado, era triste. Pensei em desistir muitas vezes, mas minha família sempre me apoiou, diz ele, que é acompanhado de perto pelos pais. Meu pai trabalha comigo, cuida do meu financeiro, como se fosse meu empresário. No início do mês, Kevinho contou no Domingão do Faustão que tem shows marcados fora do país. Vou para a Europa mês que vem. Estou aprendendo a falar, lhe dizem de Dino Talman, brincou o dono dos hits, olha a explosão e o grave bater. Kevinho está bombando com Tatum-Tum, uma música em que tem a colaboração de Simone e Simaria. A música é a mais ouvida no país pelos Patify e seu clipe já tem 93 milhões de visualizações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí